Eu sou Duda Monteiro de Barros, repórter de comportamento, e esse é mais um Veja e Viva. Uma pesquisa recente, feita com duas mil mães brasileiras, mostra que 90% delas sentem em algum nível que está passando por um burnout. Pode ser mais leve, moderado, ou até chegar a níveis extremos. E esse burnout é uma combinação de sintomas físicos e psicológicos que geram um estresse crônico. E aí pode causar fadiga excessiva, falta de apetite, insônia, ansiedade, irritabilidade. E tudo isso envolvendo as funções que a mãe desempenha, muitas vezes sobrecarregada. E a gente vai falar agora com a Ana, que é professora. E ela é mãe do Mar, 26 anos, que é um menino autista. E ela dá conta de tudo sozinha na vida dele. Mesmo quando ela está... Hoje ela é separada. Mas mesmo quando ela estava com o pai do Marvin, ela se sentia extremamente sobrecarregada. Tudo bem, Ana? Tudo sim. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Você me contou que desde que o Marvin nasceu, você percebeu. Mesmo estando com o seu namorado, na época, com o pai do Marvin, você percebeu que a responsabilidade ia cair no seu colo. Foi isso? Sim, sim. Desde que ele nasceu, assim, eu sempre senti que a maior parte da responsabilidade sempre recaiu sobre mim. Tanto da visão dele mesmo, quanto da minha família, quanto da família dele. Então, todo mundo, assim, em volta, sempre deixou entender que essa responsabilidade de ter o cuidado com ele era minha. E você, nessa época, trabalhava? Você me falou que você trabalhava. O pai dele não trabalhava e, mesmo assim, era você que ficava responsável pelos cuidados com o Marvin quando você chegava em casa. Isso. Eu trabalhava em duas escolas na época, né, quando ele tinha ali menos de um ano. E aí, eu trabalhava em duas escolas em locais diferentes. E aí, eu saia às cinco horas da manhã de casa, voltava às onze horas da noite. Muitas vezes, a maior parte das funções que tinham que ser feitas, né, banho, o cuidado, tanto com a criança quanto da casa, eram sempre jogadas para a minha responsabilidade. E aí, era muito, muito cansativo. E depois, vocês se separaram, e aí foi aí que aquela ajuda mínima ainda foi embora. Hoje, você tem rede de apoio? Como é que é a sua rotina? Então, depois que eu separei do pai dele, né, a gente acabou morando só eu e o Marvin. O pai dele foi para a Goiânia para poder morar com a mãe dele. E aí, eu fiquei com cuidado do Marvin todo. Durante a pandemia, era mais tranquilo, porque a gente ficava em casa, né, juntos, mas eu trabalhava online em duas escolas e cuidava dele. E aí, quando a gente voltou da pandemia, ficou um pouco mais difícil, justamente porque, como a gente teve todo o diagnóstico dele de autismo, a gente começou a sair para poder fazer todos os atendimentos que ele precisava. Então, é acompanhamento com a terapia, ele faz natação, porque ele precisa de alguma atividade física, ele faz acompanhamento escolar especializado. E aí, eu tenho que conciliar estar levando ele todos os dias nesses acompanhamentos dele, né, e ainda conseguir trabalhar em dois períodos que eu trabalho na tarde e na noite. E eu, basicamente, só posso contar com a ajuda da babá que eu pago. Então, enquanto eu estou no local de trabalho, ele fica com a babá, mas é basicamente isso. E aí, as únicas vezes, assim, raras que o pai dele convém piscar ele, que é, assim, coisa de uma vez a cada dois meses, são os dias que eu tenho para não estar sobre o cuidado dele. E como é que você sente todo esse peso da rotina, essa sobrecarga? Você já teve esses pontos físicos e psicológicos dessa exalção? Sim, frequentemente, assim. A gente vai ficando estressada, a gente vai ficando ansiosa. Atualmente, eu estou passando por um processo de insônia, então, quase toda noite eu não consigo dormir direito, porque a gente tem que estar sempre pensando no que a gente vai fazer no dia seguinte, como é que você vai alinhar a rotina. Fora outros sintomas físicos, né, que é a dor no corpo, o cansaço, às vezes a indisposição para fazer alguma coisa. Então, a gente sente o tempo todo que a gente está muito cansada, mesmo que a gente durma, mas quando a gente dorme, a gente não dorme com qualidade. E aí, quando acorda, a gente não tem tempo nem para respirar. Então, frequentemente, eu sinto essa ansiedade, esse estresse, essa angústia. Fora a culpa que a gente sente o tempo todo por achar que não está conseguindo fazer tudo que tem para fazer. E você vê que até hoje a maternidade, assim, que é ser mãe, ainda é muito romantizado, muito idealizado. Você se frustrou, de alguma forma, quando você começou a encarar a maternidade como ela é? Então, eu já não queria ser mãe, porque eu acompanhei minha mãe, né? Minha mãe foi mãe solo, tanto minha quanto do meu irmão. E eu já esperava que não ia ser tão tranquilo. Mas quando eu vivenciei a maternidade mesmo, assim, eu senti uma frustração enorme, porque todo mundo em volta te parabenizando, dizendo o quanto você está num momento lindo da sua vida, o quanto a maternidade é uma coisa linda, o quanto é um presente divino, né? Mas ninguém fala sobre as dificuldades que a gente tem no dia a dia, ainda mais quando você não tem uma linha de apoio. Então, é muito frustrante, porque você sempre está achando que você está reclamando demais de uma coisa que todo mundo fala que é maravilhoso. E aí você vai aumentando aquilo que eu falei do sentimento de culpa, né? É como se você nunca estivesse satisfeita nesse papel que você está cumprindo. E aí você não se sente nem uma boa mãe, nem uma boa mulher, nem uma boa estudante ou uma boa profissional, porque você não consegue conciliar todas essas carnes que você tem. E hoje você acaba tendo que exercer, assim, o papel de mãe praticamente 100% do tempo, né? Você tem aberto muito mão da sua vida social, enfim, de outras faces suas? Sem dúvida, sim. Eu não consigo abrir do profissional, porque eu preciso, mas a social, ela ficou bem reduzida. Inclusive, foi uma questão minha de terapia durante muito tempo, a solidão materna, né? O quanto é difícil você manter ciclos de amizade ou, então, relacionamentos amorosos quando você está no papel de mãe. Porque nem todo mundo vai ter essa confiança de que a sua realidade é diferente, ou de que o seu tempo é diferente, ou que você não está tão disponível para fazer as coisas que você quer fazer. Então, você acaba deixando a desejar muito nessa área, né? E você vai começando a se sentir também isolada. Então, vai passando por um processo de isolamento, justamente porque esse ciclo social, ele vai diminuindo cada vez mais. E a gente não tem controle. A gente só vai se isolando mesmo porque a gente tem uma pessoa ali porque a gente é responsável, porque a gente tem que manter ela viva, né? E é muito difícil você abrir mão disso. E uma coisa que você falou algumas vezes é sobre culpa, né? Que mesmo você se doando praticamente 100%, se desdobrando para fazer tudo, né? Da rotina dele, ainda assim você se sente culpado, não se sente boa, mãe? Sim. É o tempo todo. A gente sempre sente, porque assim, é sempre os comentários externos, né? Nossa, mas você trabalha tanto. Nossa, mas você nem tem tempo para ficar com o seu filho. E até às vezes os comentários que as crianças soltam assim que deixam a gente meio pensativo. Já ouvi diversas vezes do meu filho que eu só trabalho. Então, a gente vai só reforçando esse sentimento de culpa. E o que mais me incomoda é ver que o mesmo pai dele sendo ausente o tempo todo, quando ele faz o mínimo que é vir ver o filho dele, ele não sente essa culpa, ele é taxado como um ótimo pai, mesmo ele não fazendo nem um terço do que eu faço para poder cuidar do meu filho. Bom, Ana, nosso tempo de entrevista está acabando. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu te agradeço. Foi mais um beijo aí, viva! Tchau, tchau, tchau!